Bom dia meus amores, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sabadão, dia de preguiça A Liz tá lá na cozinha colou que eles vão fazer tiramisu agora Eu tô aqui com preguiça, tava deitada ali, mas não tem como dormir né, porque nem Eu tava ali finalizando as minhas unhas, olha que cor mais linda dos esmaltes que eu acabei de mostrar pra vocês Mas no vídeo anterior, assim fica melhor, olha como é que ficaram lindas, lindas, lindas Eu tô apaixonada, e aí eu tenho tipo um gelzinho que também seca ali na luzinha Ficou muito, muito, muito legal né, pra quem sabe fazer nada de unha, tem que dar pra quebrar o galho O Luca foi no supermercado hoje, eu pedi ele pra comprar esse cremezinho aqui da Nivea Muito maravilhoso, eu já usei ele na pele e hidrata super bem, muito, muito, muito bom E aí eu pedi o Luca pra comprar pra mim poder passar nas mãos Porque nesse tempo minha mão fica muito, muito seca Dá pra ver meio que rachado Uou! Sim! A vape é esbalhado, sai? Como é mais? Não precisa espacar tudo o ovo Aham Se espacar tudo o ovo Sim! Aí Se é esbalhado Cosa fate? Uma torta pepate Como se chama? Mamo Ti? Tira Tira Misu Tirami su Tirami su Terminamos Fui apertado Fátio Fátio More Ou Fátio Obviamente Tô com vontade de comer enroladinho Só que como eu não sei fazer aquela massa gostosa da coxinha Vamos fazer com essa pasta aqui Eu não sei É uma pasta pra fazer pizza Tipo uma pastinha pra fazer uma massa na verdade, né? Pra fazer uma pizza E aí eu só vou pegar porque ela já vem pronta ali Só pegar e enrolar na salsicha E aí eu vou fazer pica-pau Comer Tô com muita vontade Que é isso? Isso é um pica-pau? Não Enfim Deixa eu fazer aqui Acabou que os meninos fizeram a... O... Tirami su E eu nem mostrei pra vocês Mas depois eu mostro Deixa eu preparar aqui que eu já tô com... Vontade É só vontade minha Porque de resto tem nada, tá? E aí eu vou fazer pica-pica-pica-pica E aí eu vou fazer isso E aí eu vou fazer essa massa E aí eu vou começar com a coisa E aí eu vou fazer pica-pica-pica-pica-pica... Olha que coisa linda Bom apetito Um, dois e... Atacchiamo! Ela vai lá no meio Não no meio Si parte dall'angolo Só para pegar um Chocolatinho É muito bom É muito bom É tarde, está aqui a jogar Tergiversar Vamos ler um pouco de história Seu quarto De versar Isso é um cake Não estou falando em italiano Não em inglês Estranho Estranho Vai, vai, vai E como vai? E via Drito em banho E essa barriguinha Estranho 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 Não, não Olha a manca Blu Oilo Daê, deita Para dormir Elétrica Cadê a sua cobertinha? Ai, ai, ai. Te escutei. E eu ligo. Não, tu escutei. Tu te esdrai pra dormir, é? Deita pra dormir, vai. Não tem, não tem. Dormi com Deus. Dormi com Deus. Amém. Amém. Estou aqui tentando terminar de descarregar um vídeo. Quase terminando já. Estou processando agora. Pra poder desligar o PC pra dormir. Nove e meia. Pra dormir não, né? Pra assistir. A Alice acabou de deitar. E aí, agora eu vou terminar aqui. Depois assistir um filmezinho. Bom dia. Primeiro dia. Esse vídeo já tá. Primeiro dia de primavera. O filozinho já tá bem quentinho. Delícia, delícia, delícia. Minhas florzinhas todas contentes. Essa daqui o Luca pegou ontem. Essa daqui o Luca pegou ontem. Olha só que lindas. Coloquei aqui na frente. Depois eu tenho que colocar num vasinho. Passar em tudo feliz. Bom dia, bom dia. Vamos tomar café domingo. Sanguinella. 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 Buon appetito. Bebe o suquinho, amore. Bebe o suquinho, amore. Queijinho derretido, baconzinho e a picanha tá ali. Vamos lá. 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 Alessia! Alessia! Bom dia! Bom dia! Hoje é o aniversário da vintocinha mais sabichona e querida dos jubis! Quem é? Parabéns, Mônica! Obrigada, Alessia! A listona feliz que hoje é o aniversário da Mônica! Parabéns, Mônica! Domingo à noite, nada pra fazer comendo carne. Dá até umas horas, nada pra fazer, mas eu procurei, porque eu mudei a casa todinha já. E a Alice se diverte, né? Não tem tempo ruim pra ela, ela já fez uma casa aqui. O que é isso? Explica aí pro pessoal. É de jungla! É uma casa da jungla? Sim! Oi! 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 Ela não tem tempo ruim, ela se diverte de qualquer jeito. Sim, banho e banho! Sim, banho e banho! É! Tomamos banho, mudei as plantinhas, achei que tava muito grudadona ali. Aí eu peguei e dei uma dividida, peguei a grande coloquei aqui. Uh! E aí dei uma dividida boa, voltei. O que foi? Já bateu com o meu cabelo. Ah, o cabelo bateu no olho? Uhum. E aí eu dei uma divididinha ali pra ficar mais suave. Nós comemos tanta comida, tanta... Comendo assim, né? Carne. Sim, sim! Tanta, tanta, tanta carne. Ali, 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 sem gritar, morenho. E aí eu e o Luca não estamos com fome. Mas, né, como a Alice não comeu tanta carne assim, ela tá com um pouquinho de fome, então eu vou fazer dois ovos ali pra ela, com um pouquinho de tomate, que é a comida preferida dela, né? Tomate, ovo. Ela pediu brócolis, só que o Luca esqueceu de comprar. Então vai no ovinho mesmo pra dar uma aliviada na fome e depois também ela bebe o leitinho, então fica mais tranquilo. Né, beleza? Sim! E esse sapato, pra todo enquanto é lado. Aí eu tirei a cadeira lá da sala e coloquei aqui com essa planta, que eu já não sei se eu amo ela, se eu odeio, porque é uma planta super, super chata de cuidar. Mas eu gosto bastante dela porque ela é bem bonita, ela tem umas... Uma folha bem bonita. E aí, o espelho tá sujo ainda. Eu deixei aquele espelho ali porque eu não tenho onde colocar ele, né? Mas por enquanto vai ficar assim. E aí eu dei uma dividida boa aqui nas plantinhas. Coloquei um pouquinho ali também, porque como agora aqui começa a entrar bastante luz do sol da tarde, então fica com clarinho. Não mexi na minha costela de adão porque ela simplesmente está fazendo essa perfeição aqui, então a gente não mexe com quem tá quieto, né? Então aí eu deixei ela aqui do mesmo jeitinho que ela tava. Aqui também tá nascendo outra, mas é uma folha bem pequenininha. Eu acho que ela vai ficar igual essa daqui, mas aquela ali já é mais gigante. E por falar em se reproduzir, eu fiz uma mudinha da monsteira, da costela de adão, e eu coloquei nessas bolinhas aqui de argila. E olhem só o tanto de raiz que tá fazendo. Tem uma aqui, e olha só. Porque quando eu coloquei ela na água, ela só tava esses dois talos aqui, do jeito que tá aqui agora. Inclusive essa folha aqui tá deficiente. Ela tá toda cortada ali. Mas eu tô assim, apaixonada. Já já eu preciso colocar ela no vaso. E aí eu coloco água até onde que tem a raiz. Que eu coloquei água hoje. E aí vai enchendo de raiz. Eu achei muito mais rápido assim, porque em questão de duas semanas já tava cheio de raiz de novo. Bixi, bixi, raiz em chão. O que você vai comer? Ovo e pomodori. Em português? Ovo. 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 E? Pomodori. Pomodori em italiano. Em português é? Tomate. Muito bem. Aí mamãe, pra não ficar de fora, eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou ficar com fome, é o biscoitinho de arroz. O meu biscoitinho com hummus e tomate. Tomate com a mimi. E basílico. Manjericão. Eu tô... Minha boca tá aguando. E já tem um século que eu não como. O pedaço tá quente, tá? Sim, se soffiando. Se está soffiando. Se está soffiando. Buon appetito. 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 Se inscreva no canal 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 Tchau